Boa tarde, eu queria saudar a mesa, o senhor presidente, o secretário. Eu venho em nome da Arquivologia aqui agradecer a recepção e dizer que a gente se sentiu muito em casa, assim, sabendo que aqui é a casa do povo e aqui ele diz da forma que o povo quer. A gente sabe que a gente vive um momento muito crítico, uma crise política, mas é com muita vontade, assim, e que o apoio do povo, acho que o povo tem que vir aqui mais, participar mais vezes, assim, esse projeto de, a escola, de aderir o universitário, é muito importante. Então, acho que isso aproxima mais o povo de quem faz as leis, quem vota nas leis. Então, eu queria agradecer em nome da Arquivologia. Obrigado a todos.